Olá, meu nome é Ana Luísa. Eu sou o Evo. Nós tivemos aulas de dança com o professor João Capella para a nossa primeira dança de noivos. Exatamente, para a abertura do baila. Gostamos muito da experiência, recomendamos. Acho que pelas próprias aulas em si vale muito a pena, pelo convívio que criámos entre nós os dois, pela experiência há dois. Pelo casal, não é? Tornámos-nos mais cúmplices, não é? Cada um sai a conjugação entre os dois, não é? Aproximando-nos muito mais. Foi gratificante e também com os sentimentos do professor, quem tem dois pés esquerdos foi bem melhor. Sim, mesmo que num dia que não corra tão bem, acho que pela experiência já valeu a pena. Apoio Apoio Tchau, tchau. Tchau, tchau.